Na estação mais quente do ano, o verão, é hora de investir em modelos de sandálias que permitem conforto e elegância na estação mais quente do ano. Para isso, vamos dar dicas incríveis de rasteirinhas femininas. Esses modelos de sandália são a escolha perfeita para os dias ensolarados. Feitas para proporcionar leveza e conforto, essas sandálias são ideais para acompanhar você em todas as atividades do verão. Desde um passeio na praia, até uma ida no shopping com as amigas. Você também gosta de conforto e modernidade nos looks de verão? Gostaria de ver outras dicas de sandálias confortáveis e leves para o verão aqui no canal? É só deixar pra gente nos comentários. Amei as dicas! Assim, vamos saber que você quer outras dicas como essas aqui no canal. E vamos preparar outra seleção incrível pra você! Se você deseja dicas de lojas, fornecedores, mais dicas de moda e várias outras dicas do universo feminino, confira o nosso blog que deixamos na descrição do vídeo. Lá você encontrará dicas incríveis! A diversidade de estilos e cores são simplesmente encantadoras, desde modelos simples e minimalista até opções mais elaboradas. Essas sandálias são realmente incríveis! E permite formar looks super confortáveis e muito modernos!